Qual a maior riqueza que temos em Angola? A verdadeira riqueza é o angolano. O trabalho de todos está a transformar Angola de cabinda ao conem. Não podemos parar. Paz é uma conquista que temos de preservar. É mais do que uma palavra. Estamos a construir um país. Com paz e desenvolvimento, lá chegaremos. Angola é paz, é desenvolvimento, é saúde. Hoje Angola está no caminho certo. Nestes cinco anos, mais de 40 mil famílias realizaram o sonho da casa própria. Foram construídas duas urbanizações e 14 centralidades. Conseguir uma residência num projeto habitacional é uma alegria não só para mim, mas para a família em geral. Portanto, obter uma casa própria é o sonho de qualquer jovem, de qualquer família. E almeja que todos os outros jovens, outros munícipes, outros cidadãos consigam também, de igual modo. Não existe maior desejo que o da casa própria. Um lugar onde possa criar os filhos em paz e tranquilidade, costuma ser o sonho de uma vida inteira. Todos nós sonhamos com uma Angola desenvolvida e próspera, onde os angolanos tenham uma vida digna e feliz. Um dos focos deste governo tem sido e continuará sendo projetos de habitação social distribuídos por todas as províncias. Estamos a construir um país. Um país com moradia digna para todos. O VOTO CERTO É 8 VOTA NO EMBELA VOTA NO COM LORENÇO VOTA NO EMBELA Nestes cinco anos, muito foi feito. Hospitais, escolas, estradas, centrais elétricas, portos e aeroportos. São obras em todas as províncias que estão a trazer uma vida melhor para o nosso povo. O desenvolvimento social e econômico que o nosso país tem alcançado nos últimos anos ainda não beneficia a todos os angolanos. Toda a nossa ação é no sentido de não deixarmos ninguém para trás. Temos que aprender com os erros da história, corrigindo o que está mal. Com as mulheres e homens angolanos, estamos a construir um país mais igual e justo. Com paz e desenvolvimento, lá chegaremos. João Lourenço Presidente Estamos a construir uma vida melhor. Estamos a construir um país com mais oportunidades. Estamos a construir estradas. Estamos a construir mais hospitais. Estamos a construir centralidades. Estamos a construir o nosso futuro. Estamos a construir um país. João Lourenço Seguir em frente está nas suas mãos. Dia 24, vota João Lourenço Presidente. E até aqui chegamos foi porque O povo confiou no MPLA João Lourenço é o candidato do povo O candidato do MPLA Com mais audácia e mais a missão Para resolver os problemas do povo Votar, votar No MPLA A força do povo Votar, votar Votar No MPLA A força do povo Votar, votar No MPLA A desenvolvimento